Juntos louvores a Deus e celebremos ao Senhor Com júbilo e refletos aos céus e luto santos ao Criador Eternamente preside o Senhor, seus dias não se afindarão Nos trêmulos ante Deus Criador, nós somos obras da sua mão O fim de dia adoremos por fé ao Deus que nos expôs do céu Com mim presente e santo ele é que prometeu nos levar ao céu Se hoje ouvimos a voz do Senhor Devemos logo obedecer Os loucos no leino de amor Que Deus, oh Pai, vamos receber